E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, o vídeo de hoje é muito louco É muito importante, é pra vocês, comunidade de Clash do mundo todo Mas aqui, em especial, para os brasileiros, galera E eu vou falar sobre isso daqui, galera Sobre o torneio mundial de Clash Royales Cara, é um negócio muito louco, mano Esporte, é um torneio esporte Que vem pra ficar, é apenas a primeira edição Eles já anunciaram que teremos mais edições Não será uma única, essa é a primeira de muitas Então, todo ano, pelo que a gente recebeu de informação Teremos o torneio, que é um torneio mundial, galera Por que eu digo mundial? Porque vai ter participação de todas, mas todas as regiões do planeta Terra, irmão Do planeta Terra E vocês brasileiros podem estar lá Representando o Brasil neste torneio Que é o Crown Championship Global Series É isso daí, galera Eu vou traduzir aqui pra vocês, pra vocês poderem Acompanhar comigo com uma familiaridade um pouco melhor, galera Essa página vai estar aqui na descrição, galera E você vai poder clicar e ir nela também Pra poder se inscrever É, é assim que funciona Você vai entrar aqui E aí vocês vão ver ali do lado, do lado direito em cima As regiões que aparecem pra vocês registrar O nosso é Latam ali Aparece Latam É Latina América, né, galera? América Latina E aí vocês vão ver aqui esta página O Campeonato da Coroa É, aqui arrivou Começou, na verdade, né? Prepare-se para competir na arena Na maior arena da história do Clash Royale Cara, vão ser duas temporadas de batalhas Onde eles vão encontrar aí Os oito melhores jogadores De cada região, cara O negócio vai ser uma disputa maluca E aí eles falam aqui bastante Sobre o que que você Como vai ser esse campeonato E aqui tem as fases Serão quatro fases Pra definir aí Os melhores jogadores De cada região E aí o negócio vai ficar louco, irmão Olha isso daí De jogo A fase um É o jogo aberto É onde você vai se registrar Pra participar Desse torneio Do dia onze de maio Agora, esse mês Até dezesseis de maio Você tem que se registrar Entrar lá Se registrar nesse site que eu tô Na fase dois Você vai ali começar as partidas, galera É do dia vinte ao dia vinte e sete de maio, galera Dia vinte ao dia vinte e sete de maio Você vai participar ali do torneio efetivamente Vocês vão jogar São mil e vinte e quatro jogadores entre si E aí um único vencedor De cada um dos oito torneios que teremos Vão passar para a próxima fase Que é a fase três Que é a top oito, galera E a partir daqui Do top oito Vai ser Em live, galera Vai ser em live Todo momento até o final Nesse top oito Eles vão lutar entre si E apenas seis Vão seguir Para a próxima fase Os dois últimos Vão cair pelo caminho E aí os seis Que vão para a próxima fase Vão para a fase quatro Que é a final Da região, galera E aí os seis melhores jogadores Vão lutar através de Uma eliminação em duplas Né, galera Até que sobre apenas um O campeão da primavera E aí esse campeão da primavera Vai ser declarado aí O campeão da região E aí aguardem Porque o negócio vai ficar Maluco, galera Vai ter surpresa Muito top, mano Então Fica ligado, galera Se inscreve aqui no site Esse site que eu estou aqui, ó Ele mostra aqui Até que vai ter as lives Eu vou acompanhar tudo Eu vou trazer tudo aqui no canal Vou cobrir esse torneio inteiro também E vou trazer aqui para vocês Aqui Para vocês também Acompanharem esse torneio Eu tenho perguntas frequentes Como faz para se registrar Aonde se registra O que é necessário Para chegar nas finais E tudo Para você poder participar Deste torneio Que é apenas o primeiro Torneio De Clash Royale, cara Vai ter todo ano, mano Todo ano vai ter Um torneio Então, cara Se torne aí O campeão Da América Latina E vai disputar com tudo Para ser o campeão Do mundo Que aí mais para frente Eu falo para vocês Beleza? Cara É muito louco Eu indico a todos Os melhores jogadores do Brasil Participem, cara Participem Vale grana Cara Milhão Milhões de prêmios Milhões em reais Cara O negócio é maluco Então Participem, galera Participem Os melhores jogadores Entrem no torneio Para vocês mostrarem Que vocês são O rei da América Latina E quem sabe O rei do mundo Quem sabe Vai lá para disputar O mundial Depois de ser O rei da América Latina Então conto com vocês Se inscrevam em tudo E vai para cima Que o negócio Vai ficar louco Beleza? Então é isso, galera Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo Se você curtiu Deixe o seu like Se inscreve no canal Para você não perder A cobertura Deste evento aqui Porque aqui É tudo na hora Galera Eu sou parceiro oficial Da Supercell E vou trazer tudo aqui Para vocês Em primeira mão Beleza? Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham curtido Muito este vídeo E essa novidade Muito top De Clash Royale Porque é isso daí Clash Royale É cada vez mais Se tornando um eSports Então é isso daí, galera Tamo junto Um abraço É nóis Fui! E hoje nós grita pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E adiça As medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda E que vida me...